Bem, continuando a falar do saldo, né, da CCXP 2022, eu costumo sempre comprar algumas figuras exclusivas, alguns bonecos, essas famosas action figures, teve até um evento que eu fui, que eu ganhei um boneco, ganhei uns bonecos, comprei alguns, então vou mostrar pra vocês, vou fazer um unboxing rápido, eu mostrei no vídeo anterior, né, todas as minhas aquisições, mas hoje é dia de abrir e fazer esse unboxing. Então vamos conferir? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Agaizaço! Lembrando que sempre que estiver rolando algum cupom de desconto nessas comic shop pra você comprar algum quadrinho, algum cupom especial, promoção específica, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem também os grupos, né, o convite pros grupos de WhatsApp e grupos de Telegram, então bora conferir esses action figures e estátuas também. Bom, pessoal, vamos mostrar aqui, ó, primeiro, esse daqui que eu ganhei do Saga Geek, que eu mostrei pra vocês, né, Saga Geek, pra quem não conhece, eles têm agora todo o catálogo da Eagle Moss, não só dessas figuras, dessas estátuas, bustos, etc., mas dos quadrinhos também. Então se você quiser comprar alguma coisa que era da Eagle Moss, só acessar o site da Saga Geek e vai estar lá. Eu não tinha nenhum busto, esse vai ser meu primeiro. Olha que legal. Aliás, acho que veio junto uma revista. Cadê a revista? Ah, tá aqui em cima. Vamos ver. Consegui pegar. Olha aqui, ó. Veio essa revista junto. Deixa eu ver o que que vem, o que que ela fala. Tava amassada que acabei colocando na mala no dia do evento da CCCSP e amassou tudo. É inglês. É inglês a revista. Falar um pouco da origem do Coringa. Todas as décadas. Era de ouro, prata, etc. Alguns clássicos, como a piada mortal. Endgame, morte em família. Legal, né? Então vamos abrir. O que abre esse? Essa caixinha aqui eu vou jogar. Não vou ficar com ela, não. Tem umas caixinhas aqui que eu tenho que guardar devido a acessórios. Mas essa não precisa. Vamos lá. Caramba, ele é pesado, hein? Vou pegar um estilete. Cortar aqui. Está meio cego esse meu estilete. Vamos lá, deu certo. Vamos tirar o Coringa. A minha veio torta. Depois tenho que arrumar ela. Mas está aí, olha. Olha aqui. Bem louco, né? Tem essa basezinha. Com o logo da DC. Batman The Joker. Todos os detalhes dele. Com essa arminha clássica, né? Com o Bang. Ele é bem pesado, ó. Você colocar lá. Vou colocar depois na minha prateleira. Para decorar. Legal. Primeiro, gostei demais. Está bem feito. Curti. Vamos deixar aqui de lado. Vamos tirar isso aqui. E vamos para outro também. Da saga Geek. Olha o tamanho do monstro. Batman. Bustos do Batman. The Dark Knight. Eternals. Tinha de diversas fases, né? Eu acabei pegando essa. E aqui, ó. Nós temos a propaganda. De outros bustos, né? Ó. Temos de todos os heróis. E temos esses, né? Do... Só a capinha. Só a máscara do Batman. Olha que bonito. Caixinha bem legal. Que mostra todos os detalhes. Então, vamos abrir. Vamos abrir aqui. Esse tem que ficar exposto. Esse não tem como ficar escondido, não. Vamos lá. Tirar daqui. Opa. Veio... Veio alguma coisa aqui. O que que é? Um livrinho. Falando sobre esses bustos. Da fase, né? Fevereiro de 1986. Então, mostra aqui. Fala sobre, né? O Frank Miller participando. Tem a Dark Age. Resumão, né? Sobre essa fase. Olha o Coringa aqui. Que eu acabei de abrir. Então, vamos ver. Vamos ver como que ele tá. Olha que legal, galera. Todos os detalhes da expressão. Que bonito. Ele é pesado demais. Bem pesado mesmo. Até aqui, pegando com duas mãos. Vem essa basezinha. Você monta. Ele vem desmontado nessa base. Mas é super fácil. Você coloca aqui embaixo. Caramba, olha isso. Tem a longa da DC. Bem bonito mesmo. Curti pra caramba. Esse aqui vai ter que ficar lá na estante. O Volo Kit junto com os quadrinhos do Batman. Você apoia ele assim. Tá louco. Cadê o Coringa? Coringa aqui junto, ó. Xiii. Fica legal demais. Vamos pros outros. Ainda tem bastante aqui pra mostrar pra vocês. Ah, esse aqui, ó. Eu ganhei no evento da Hasbro. Homem-Aranha, o Lagarto. Era sortido. Eles deram uma socolinha com diversos personagens. Aí eu tive a sorte de tirar o Lagarto, que eu gostei. Pelos acessórios que eu vi aqui, parece bem legal. Vamos abrir. Atrás tem uma ficha, né? Falando sobre ele. Vamos abrir ele. Aqui, pronto. Esse blister. Pra que abrir aqui é melhor? Acho que agora foi isso. Veio o manual, é isso? Ou não. Veio um... Não, isso aqui não é manual. E olha que legal. Vê o Lagarto com... Ele vem com duas cabeças. Uma cá. Deixa eu tirar ele daqui. Tá que não sai. Não sai, galera. Não sai. Tem que arrebentar. Tem que arrebentar aqui. Tirar ele primeiro. Vai, pra gente ver. Então, tá aqui o Lagarto. Ele é totalmente articulado, né? Dá rasbro. Paletózinho, jaleco, né? Então, você pode estar com essa face mais séria, neutra. Vamos ver até o rabo dele, ó. O rabo, ele é articulado. Ah, ele é de borracha, ó. Você pode fazer a posição que quiser. Que legal. Você encaixa aqui. Vou encaixar. Depois eu vou tirar umas fotos legais. De tudo isso que eu ganhei. E postar lá nos... Nos stories. Pronto. Encaixou, ó. Encaixou aqui. E veio até uns experimentos, ó. Vocês estão vendo? Uns experimentos. No laboratório dele. Duas mãozinhas extras. E essa cabeça aqui que eu vou tirar depois com a língua, ó. Aqui, ó. Mostrando a língua. Estão vendo, ó. Legal, né? Vamos abrir outro. Vamos mostrar outro. Agora, os que eu comprei. Mostrar os que eu comprei. Quem assistia? Eles lançaram essa versão não oficial, né? Com os quatro protagonistas. E eu acabei comprando Yusuke. Yusuke Urameshi. Não tinha nada do anime aqui na minha coleção. Vamos tirar. Olha só. Vem vários acessórios aqui, como a gente pode ver. Diversas mãozinhas. Cabeças também. Tá? Vem um cenário também. Olha que louco. Pra você apoiar ele. Um chão mesmo. Você pode colocar esses apoiadores aqui pra fazer esse lance de ação. Legal. Vamos abrir. Com cuidado. O legal é que ele tem a roupa de pano. Olha aqui. Muito louco, né? Veio quatro rostinhos. Diversas mãos. O que era o nome desse personagem mesmo? Vocês lembram? Era o Pio, né? Uma coisa assim. Dá pra você colocar na cabeça dele também. Mãozinha do Legan. O efeito do Legan. Maletinha da escola. Ah, não consigo tirar. Deixa eu mostrar ele. E veio o Yusuke. Com a roupinha de pano. Legal, né? Dá pra você desabotuar aqui, ó. Será que tem imã? Deixa eu ver. Ah, tem um imãzinho aqui que você pode manter fechado. Ou aberto. E o cintinho aqui tudo, ó. De pano. Bem legal o Yusuke. Depois, colocando uma pose legal ele. E postar as fotos lá no Instagram. Então, vamos deixar de lado esse. E vamos abrir o último. Esse último eu comprei também. Não poderia ficar de fora. Exclusivo. De Dragon Ball. E a coleção Dragon Ball. Vocês sabem que é grande. E tinham quatro exclusivos. Tinha esse, o Android 16. O Buu, que eu já tenho. Tinha o Fei Long, que eu já tenho também. E o Goku Super Saadinho. Acho que o 2. Aí, como não tinha nenhum Android. Nenhum Android não. Não tinha o Android 16. Resolvi pegar ele no evento. Ele vem pouca coisa. Poucos acessórios. Mas vem essa cabeça aqui toda detonada. Olha que louco. Deixa eu dar o foco aí pra vocês verem. Ela toda destruída. Pronto. Agora deu o foco. Olha o detalhe. Bonito demais, né? E uma das cenas clássicas. E tem aqui o Android. Tirar essas coisas aqui. Vamos lá. Os plásticos. Tá bem louco, né? Vocês estão vendo aí o Android. Bem bonito. O Red Ribbon. A logo, né? Da Red Ribbon. Mais um que vai pra coleção de Dragon Ball. Então, esses são todos os Action Figures. Que eu adquiri lá no evento. Da hora, né? É isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você costuma colecionar Action Figures e Estátua. Ou você só fica nos quadrinhos. Eu pego bem de vez em quando. Quando tem um evento. Principalmente a CXP 2022. Me proporcionou comprar algum desses e ganhar. Mas sempre que tem esses eventos de exclusivo. Eu procuro pelo menos pegar um. Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscreve no canal do HQZ. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.